Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beraldo. Aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Rumo aí, se Deus permitir, aos 35 mil ainda nos próximos meses. Então se inscreva, que é muito importante. Dê like e também ative o sininho. A equipe do programa Vem Pra Cá trabalha já em clima de despedida. A produção do Vem Pra Cá, tração do SBT, trabalha em clima de despedida. O programa pode ter o seu fim decretado nos próximos dias. A atração comandada pela Patrícia Bravanel e Gabriel Cartolano teria 3 meses de orçamento. O que seria 3 meses de orçamento? O SBT, calça o programa, dá uma verba de 3 meses. O programa, para o programa, se manter, cenário, custo, operacional, equipe, etc. Depois de 3 meses, o programa tem que começar a faturar. E até agora, hoje, dia 24 de junho, foi ao ar o programa 94. Já foram 94 edições. E o programa, até agora, não conseguiu, e provavelmente em uma semana, não vai conseguir fechar as contas e ter as contas aí continuando. Vamos trabalhar com a hipótese de continuar. Ele não vai se pagar. Então ele vai ficar um programa no vermelho. Um programa no vermelho não fica no ar no SBT. não por Silvio Santos, mas sim pela filha dele, a Daniela, que manda e desmanda, assim, né, manda e desmanda na questão financeira do SBT. O Silvio Santos mexe na grade, ele muda e tal, e isso aí ninguém consegue interferir. Mas quando pesa no bolso na questão do dinheiro, a Daniela, ela interfere. Traduzindo, sem anunciantes, o programa navegaria, né, no caso, entre 90 e 120 dias, até conseguir fechar as cotas de patrocínio que o SBT queria. E bater uma meta ousada, que era oscilar entre 4 e 5 pontos. O programa está oscilando entre 3,5, devido também às mudanças, né. Os anunciantes não vieram em peso, o Ibope também muito menos, para dar aquela mexida básica, que é o que o Silvio Santos sempre faz. Ele já mudou o programa sete vezes, desde que ele começou no dia 22 de março de 2021. Nessa quinta-feira, como eu mencionei, o programa foi o ar número 94, o que dá 13 semanas no ar. O bolão de apostas é que o programa não chega até o mês de junho, finalzinho de junho. Semana que vem, na verdade, né. Se chegar a julho, será um milagre. A paciência do Silvio Santos está perto de chegar ao fim, se é que já não chegou. A paciência, no caso, de tirar o programa do ar. O programa não dá um retorno comercial, e até agora, com 3 meses no ar, ele não conseguiu ainda, vamos dizer assim, brilhar os olhos dos anunciantes. Sem anunciantes, sem audiência, sem faturamento, o Vem Pra Cá, roda da grade de programação. Se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Segue nas redes sociais, arroba BeraldoTV no Instagram e BeraldoTV no Twitter. O site aqui tem fofoca.com.br. Eu fico por aqui, até a próxima.